Olá, boa tarde a todos. Eu sou Patrícia, toco flauta transversal e essa é a minha companheira Mônica Picasso, violoncelo. E hoje nós iremos tocar um repertório para vocês bem diversificado. A primeira peça, Baquianas Brasileiras, número 5, de Heitor Villa-Lobos. A primeira peça, Baquianas Brasileiras, número 5, de Heitor Villa-Lobos. A primeira peça, Baquianas Brasileiras, número 5, de Heitor Villa-Lobos. A primeira peça, Baquianas Brasileiras, número 5, de Heitor Villa-Lobos. A primeira peça, Baquianas Brasileiras, número 5, de Heitor Villa-Lobos. Baquianas Brasileiras, número 5, de Heitor Villa-Lobos. A primeira peça, Baquianas Brasileiras, número 5, de Heitor Villa-Lobos. 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 Amém. Amém. Agora, como próxima peça, nós iremos tocar uma sonata de Handel, sonata número 17, para flauta, traverso e contínuo. Essa sonata, ela é formada por quatro movimentos, adágio, alegro, grave e minuito. Amém. 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 O que é isso? 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 O que é isso?